Todo ano nós temos aí no final a sua rotina, as previsões para o próximo ano, que são feitas pela revista The Economist. Esta revista que pertence àquele, vamos dizer assim, controladores do mundo. É isso daí. Bom, eles normalmente acertam muitas coisas. Por quê? Porque já está nesta agenda para o seu cumprimento. E aí, é engraçado que eles avisam antes. No vídeo de hoje, eu quero que você veja, então, a capa da revista Assustadora para o ano de 2025. Tem algumas coisas ali, gente, que realmente nos deixa com aquela puguinha atrás da orelha. Se acontecer, não é mesmo? Peço a você que está vendo o vídeo, que dê um like. Se não é inscrito do canal, aproveita e se inscreve aí, tá bom? Vamos ajudar aqui para que eu possa continuar com esse trabalho trazendo informações para vocês, tá? Bem, no primeiro link na descrição, se você clicar, você vai para o meu WhatsApp, onde eu vou te ensinar como é que você pode trabalhar direto da sua casa, pelo seu computador ou seu celular, ganhando em dólar. Isso mesmo. Essa é a chance de você mudar o seu fim de ano e começar um ano novo próspero, tá bom? Primeiro link na descrição. Gente, essa é a capa da revista The Economist. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse trecho aqui, depois eu vou mudar também ali para uma outra postagem, a postagem oficial da capa. E eu quero trazer para vocês aqui o que essas coisas querem dizer, o que pode ser, né? A matéria aqui trouxe muitos detalhes e eu realmente fui analisando e falei, cara, tem tudo a ver. A análise feita aqui pelo site tem tudo a ver. Por exemplo, quando eu bati o olho nesta parte da capa aqui, não sei se vocês estão vendo, circulando o mouse, esse vídeo vai ser até melhor às vezes se você assistir na televisão depois, se não está vendo. Aqui nós temos o olho parecendo aquele olho que tem na nota de dólar, né? A nota de dólar, chamado do olho que tudo vê. Aí do outro lado tem outro olho, só que com um símbolo nuclear. Olha isso. Abaixo um nariz. Tem aqui embaixo do Trump que está com contorno vermelho e preto de fundo, né? E ele está em preto e branco essa imagem. Tem muitas mensagens aqui. Abaixo nós vemos aqui uma boca um pouco vermelha, né? Um pouco não, né? Com esse tom vermelho e preto e com um sorrisinho. Então o que nós estamos vendo? Dois olhos, um nariz, uma boca. E tem um detalhe na testa. Na testa tem um detalhe. Essa é a capa em si, gente, ó. Tá? Essa é a capa em si. Na testa, acima, então estamos vendo aqui, ó. O olho. Outro olho. Do lado do nuclear tem a Ursula von der Leyen, que é a da União Europeia, né? A que comanda lá. A União Europeia. Esta mulher aqui, meu Deus do céu, ela é totalmente desta agenda para o mundo, tá? Aí você tem o nariz, a boca e você tem Saturno na fronte aqui, ó. Na testa. Saturno, já vou explicar pra vocês. Temos o X de pin de um lado e do outro nós temos esse, como se fosse um planeta. Muitos acharam que pode ser o Sol. Não acredito que seja o Sol. Acredito que seja aqui um planeta desconhecido. Pra nós, o conhecido vermelho desse jeito parece um infravermelho. Que é só visto em infravermelho. A teoria, por exemplo, do planeta X diz que ele só pode ser visto de infravermelho. Temos aqui abaixo de Saturno uma cidade devastada com questões nucleares lá em cima, ó. Dá pra ver, tá? A Terra tá do outro lado e a América do Sul e a América do Norte aparecendo em destaque. Olha aqui. Brasil tá ali. Uma ampulheta do tempo aqui do lado. O BRICS aqui, ó. Gente, são muitos detalhes. Zelensky e Vladimir Putin. Do lado de Putin tem aqui também o símbolo nuclear e tem um míssil, né? Então, qual a mensagem que esses caras querem passar? Nós temos também a volta daquela mão. Sabe aquela mão aqui, ó. Que virou símbolo e tal. De comunistas, mas também foi usado por outros grupos, né? Aqui abaixo também tem, parece, uma explosão aqui, ó. Nuclear, tá? Aqui em cima dessa mão. Tem uma mulher aqui. Vamos entender? Primeira coisa. Pra mim tem o rosto aqui do anticristo, tá? Eu vou deixar na tela e vamos lendo aqui, ó. Ao contrário do cronômetro de contagem regressiva no site que indica 21 de novembro, a The Economist lançou sua capa antecipada de 2025 em 19 de novembro. Olha aí. 11 de nove... É, 9 e 11, né? 19 de novembro eles colocaram aqui, ó. 9 e 11. Bom, este evento significativo, como de costume, deixou indivíduos facilmente excitados, mas desinformados, sem palavras, pois tinham pouco a contribuir. Desta vez, a publicação britânica codificou em imagens os eventos potenciais de 2025. Os tons de preto e vermelho parecem bastante ameaçadores. E contra esse pano de fundo estão líderes mundiais como Putin, Trump e Xi Jinping. Coletivamente, os elementos de quebra-cabeça formam a imagem de um rosto humano, viu? Então, todas aquelas imagens formam um rosto. Então, ou seja, um rosto por trás disso tudo. Naturalmente, não quer dizer que o quebra-cabeça é tão transparente e direto como de costume. A The Economist é um desafio para interpretar. E estas são até mesmo, né? Interpretações, mas sim em suas aspirações. Bom, o aspecto primário e mais significativo que apenas o verdadeiramente iluminado observou foi o rosto escondido dentro do quebra-cabeça. Diretamente acima do rosto está um retrato de Donald Trump, com contratons sombrios, de preto e vermelho, que são associados à Irmandade Jesuíta. Bom, alerta nuclear. Preste atenção. O retrato de Putin apresenta um símbolo de um átomo pacífico, semelhante a um núcleo com elétrons em órbita. Semelhante ao logotipo da Agência Internacional de Energia Atômica, acompanhado por texto datilografado, corrigido à mão. Isto poderia sugerir a revisão da Rússia da sua doutrina nuclear em novas circunstâncias. O que aconteceu agora? Bom, por outro lado, o retrato da Ursula von der Leyen, cabeça da Comissão Europeia, exibe o símbolo da energia nuclear, em aspecto destrutivo. Um sinal de radiação dentro de um quadro vermelho e preto gritante, que parece bastante sinistro. Isto é acentuado pela presença de um grande foguete e uma nuvem de cogumelo nuclear sob a imagem de Donald Trump no centro. Bom, acima da sua cena, aparece uma cidade vasta e sombria, com arranha-céus emitindo fumaça de suas chaminés. Então você vê aqui acima, desprovida de consideração ecológica. Sobre a cabeça, o planeta Saturno e o icônico anel Pyron, lembrando a carta de número 74 do baralho de Tarot. Então eles usam tudo essas coisas. Um emblema de destruição. Estão entendendo? Agora, olha só. O planeta Saturno, descrito acima na The Economist, convida a interpretações duplas. Alguns com compreensão limitada se concentram apenas no culto de Saturno, que eles fazem, inconscientes de suas complexidades. Na mitologia, Saturno, ou Cronos, presidiu a Idade de Ouro da Terra. Uma promessa equada por Donald Trump para a América. Ele falou que a Era de Ouro voltará. A deusa da Justiça, Astreia, profetizada por anunciar o retorno desta era. Sua chegada precederá Saturno. Curiosamente, a Grã-Bretanha nomeou sua mais recente ogiva nuclear de Astreia. Olha só. Então a própria Grã-Bretanha renomeou suas ogivas nucleares de Astreia. Caramba. Então parece que as coisas estão batendo. Isso pode explicar as imagens nucleares na imagem, juntamente com o retrato de uma metrópole escurecida e um apagão elétrico. Desculpa, né? Um apagão etérico completo sob Saturno. Aqui vai, né? Astreia, a descendência de Astreus e Eus, é a deusa virgem que personifica a Justiça, Inocência, Pureza e Precisão. Ela é sinônimo de Dic, a deusa da Justiça e filha de Zeus e Temes. Ao contrário de Cronos, que reinou ao lado de sua consorte Ré, Astreia não governou. Como a divindade da Justiça, ela ajudou Zeus na batalha contra os Titãs. Astreia é emblemática da harmonia e justiça que prevaleceu durante a Idade de Ouro. Olha isso. É profetizado que um dia ela voltará para a Terra para inaugurar a Idade de Ouro novamente, em conjunto com Saint-Germain. Olha as coisas, né? Indo aí. Né, gente? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, na matéria. Agora, deixa eu tirar essa parte ali. Aqui mostra essa capa, né? E mostra o Anticristo Superstar, né? Muitas setas permanecem aqui, ó, na imagem. E seu significado é conhecido apenas pelos The Economist, né? Por eles. No entanto, os entusiastas da música observaram que estas setas têm uma forte semelhança com as imagens do álbum icônico de Merlin Mason, né? Merlin Mason aí, ó. Acho que é Iron Maiden, né? Descendo ainda mais, como se para o queixo do colossal rosto velado atrás de Trump, encontra-se a tia medieval, conhecida como Jane Austen. Jane Austen, ao contrário de Jane Eyrie, é frequentemente considerada a literatura para meninas. No entanto, ela continua sendo uma figura de culto amplamente reconhecida. A razão para sua aclamação é um pouco ambígua. Alguns especulam que, à medida que a moralidade e a ética da terra podem despincar até 2025, o foco de Austen no amor e na moralidade ganha relevância. Outros observam que Austen foi contemporânea na luta dos Estados Unidos pela independência, tendo nascido no ano de 1775. Vai ficar mais interessante. Vamos lá. Posteriormente, seguiram-se imagens de apoio semelhante ao Yen japonês, né? Então tem ali também o Yen japonês. Alguns intérpretes consideram isso como um símbolo do Yuan fraterno, mas o Yen como moeda antecede isso. Além disso, o símbolo está posicionado no lado esquerdo da imagem, onde todas as figuras respeitáveis são representadas. Enquanto tudo associado à China e ao comunismo é colocado à direita a partir da perspectiva do espectador, ou à esquerda a partir da perspectiva de um rosto proeminente, né? Então a China em proeminência na esquerda aí, nessa capa. Ao lado do símbolo do Yen, há uma seta para baixo. Pode-se especular que a moeda japonesa despincará três vezes, mas a razão para tal objeto ser descrito acima permanece uma questão. Os mistérios. Agora isso daqui, ó. Isto é a Terra, Lua ou Marte? Talvez seja outro planeta cuja abordagem poderia submergir o Japão. Ou seja, então na capa tem coisas relacionadas ao declínio do Japão, problemas para o Japão e esse planeta, né? Que estão chamando um planeta, não seria o Sol, né? Que poderia fazer, trazer grandes problemas. Então, ó. Esquece o Yen e seria contra o país em si um astro que afetaria. Será que é isso que eles estão querendo passar aqui nessa imagem que tem na revista? Se a gente olhar aqui, ó, ó, tá aqui em cima, né, ó, o símbolo do Yen e a seta para baixo, ó, tá vendo? Esse é o símbolo aqui e a seta para baixo e esse, né, esse, vamos dizer, planeta aqui, né? Agora pra gente finalizar, né, a questão do olho maçônico, né? Na composição, Trump está posicionado centralmente entre o Oriente e o Ocidente, ladeado por sinais de dólar. O menor a sua esquerda e o maior abaixo dele. Este arranjo, juntamente com uma flecha quebrada em movimento, ascendente, poderia simbolizar um aumento da dívida nacional da América. À direita do gráfico, o olho humano, que lembra o quê? O olho que tudo vê da nota de dólar, que a gente fala, né? Uma ampulheta é retratada por perto, sua areia rapidamente se esgotando, sugerindo o fim iminente da supremacia do dólar. E o BRICS está perto, né? O BRICS, aí, o grupo que visa, liderado por Rússia e China, substituir o dólar nas negociações globais, né? A editora da revista, os editores, parece ter escolhido um carro elétrico com uma bateria esgotando, ou já esgotada, para representar uma crise de energia na Europa. O resto da ilustração também é perceptível. Uma série de placas de circuito impresso e veículos Tesla. Uma seringa de dois terços cheia do lado chinês, sugerindo um novo problema de saúde global ou seu tratamento? Eis a questão. Uma parede de tijolos simbolizando o BRICS, que eu falei para vocês, e 64 quadros dentro dessa imagem, com 33 cantos salientes. Olha o número 33. Uma urna quebrada, significando o fim das democracias? E aí? E um míssil semelhante ao Pershing II, ou Skander ou Atakamis, esses que, por exemplo, a Ucrânia está jogando na Rússia agora, indicando balística de curto alcance, posicionado do lado chinês. Será que vai ser lançado de lá, ou vão atingir lá? Além disso, há um relógio, que de um lado simboliza Saturno, Deus do Tempo, e por outro, parece estar definido no início, como se iniciasse uma contagem regressiva, para tudo o que está representado na revista. Se a contagem regressiva de 11 e 19 começou, o que resta é observar como os eventos vão se desenrolar. Então veja, pessoal, esses caras, eles possuem, na verdade, são os donos da agenda, né? E não quer dizer que tudo conforme está aí vai acontecer, mas a gente tem que estar com os dois pezinhos atrás. Grande parte vai acontecer. E a gente tem que ficar muito, muito esperto, gente, com todos que vão surgir, né? Muitas vezes falando coisas que... e fazendo coisas que nós desejamos, aparecendo como salvadores da pátria também. E, na verdade, são só o outro lado da moeda. Nós temos que, hoje em dia, estar com os dois pezinhos atrás, que eu falei para vocês, confiar em Deus e saber que é Ele que vai dar a solução final. Então essa agenda, né, desta nova capa do mundo, aqui a partir de 2025, ela é muito real. Eu lembro de a outra capa para o mundo 2024, tinha uma mulher aqui no canto em cima, esta mulher se tornou a presidente do México. Ninguém, ó, eu desconhecia, ó, e aconteceu. Então eles vão colocando tudo aquilo lá que está já no script da Terra. É por isso que a gente muitas vezes se refere a esse mundo como uma matrix, né? A gente está só... é... o roteiro está escrito e nós estamos ali só, né, como uma plateia. Por isso que, assim, nós temos que tomar muito cuidado com esta animosidade, né, que foi criada aqui propositalmente entre o povo para dividir. Nunca estivemos tão divididos como hoje, gente. Totalmente dividido, né, brigando, né, o povo brigando entre si, enquanto aqueles que provocam essas brigas continuam no poder por aí. É isso que eles querem. E que as pessoas ajam de forma emocional quanto à política, né, quanto às coisas, que não vão usar o quê? A razão, o pensamento crítico lógico. E aí eles vão sempre permanecendo no poder, tá certo? Bom, tá aí então. Essa é a assustadora capa da revista para o ano de 2025. Esses eventos, alguns deles, são realmente assustadores. Tem muito mais coisas aqui, mas esse foi um resumo, né. Eu fiz questão de trazer na íntegra para vocês essas interpretações e que eu assino embaixo, né. Olhando muito bem aqui. Quando eu vi Saturno ali, logo na testa, e eu acho que isso tem, assim, quer dizer muito da vinda do anticristo, gente. Eu acredito. Eu acredito muito. Ainda mais colocando esses olhos, boca, nariz, Saturno na testa, a adoração que tem para Saturno, eu acredito que isso representa, além de tudo que está ali, a chegada do anticristo. Vamos ver. Estejamos atentos, tá certo? Bom, como eu disse para você no início do vídeo, no último um ano e pouquinho, gente, já são mais de 20 países que eu viajei. Isso mesmo. E vocês devem perguntar, como que você faz isso, Renato? Como você fez? Como você se livrou do CLT? Trabalhei muitos anos carteira registrada. Trabalhei em muitos lugares, né. Depois fui funcionário público, né, em São Paulo, trabalhei na polícia militar. Mas eu sempre queria algo mais. Sempre busquei algo mais na minha vida e principalmente ter a liberdade, gente. Hoje eu agradeço a Deus, né, por ter conseguido isso através de conhecimento, buscando, né, persistindo. Essa é a palavra. Acreditar e focar. E hoje eu posso fazer o meu horário. O meu horário como eu quiser. Duas horas por dia, no país que eu estiver, eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer e boto dólares no meu bolso. Boto reais no meu bolso. Você também pode. Não precisa sair do Brasil e não precisa falar inglês. Então clica no primeiro link na descrição. Essa é a chance de você começar a transformar o seu fim de ano e transformar o seu 2025, qual que a gente está falando aí, né. Então, gente, é hora. Eu lembro do ano passado eu falar isso para vocês. Falei, pessoal, 2024 dá para você, né, aplicar e você começar a mudar sua vida. Mudar sua vida em 2024. O ano passou, você deixou a oportunidade passar e aí? Agora, de novo, está batendo a sua porta, você está ouvindo aqui. E aí vai deixar passar de novo? Clica no link e me chama aí. Você vai ser direcionado no WhatsApp. Nós vamos conversar, tá bom? Que eu vou começar a te ensinar. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.